E vamos que vamos galera Galerinha Roosevelt Potter de novo aqui no jogo Monster Hunter World É galera, trazendo pra vocês aí essa bela build de martelo Tamo jogando aí com essa build de martelo aqui Bom, eu mudei meu martelo galera Eu tô utilizando agora o martelo da árvore do diabo Olha a criança galera, da árvore do diabo Martelo é bom Bom, não sei né, vou testar ele agora Capturando mais um monstro O que eu mudei também no set? Mudei o capacete, tô usando o capacete do diabo também galera E vambora E é isso aí galerinha, vamos que vamos capturar mais um monstro A maioria dos monstros aqui eu vou capturar Eu não vou matar Então vambora É isso aí galerinha, vamos que vamos Vamos partir Partiu, lembrando galerinha Chinelada no joinha Não esqueçam galera E vamos que vamos Capturar mais um monstro O monstro O monstro tá aqui É o grande giros Que nós iremos pegar Tá por aqui Vamos ver Cadê você Grande giros Olha ele ali Vou chegar na marreta Cheguei na marretinha Mais uma Caiu Mas sai da Uh bicho chato Eles entram na minha frente Da frente rapaz Vou pegar todo mundo aqui Saiu na hora Ele tá chamando as filhotas Eita Me pegou Muito chato mano Sabe Deixa a corda Ih Acordou Hum Olha o perigo Olha o perigo Tomou um negócio aqui Esses filhotinhos Deles que são chato Pronto Manda todo mundo Com espaço Opa Pegou de novo Uh filha da mãe Vai acorda meu filho Hum vou morrer Obrigado Deixa eu tomar uma poção zona aqui Esse lugar aqui é muito ruim rapaz É ruim galera Esse lugar que tu perde life Complicado Cai rapaz Não pegou Não pegou Você vem pra cima de mim É malucão Vambora Ele vai lá Pro outro lado É bom que eu dou uma fiada aqui Na arma Vai Lugazinho ruim esse galera Bora Tá boa hein O marreta tá boa Galera Tá dando Dando muito bom Dando muito bom Essa giratória dela é boa pra caramba Vamos com esses gases aqui A gente vai perdendo nosso life Então a gente tem que sempre Então a gente tem que tomar um negocinho Ó Já tá ruim Já dá pra capturar Só ir atrás Só ir atrás pra capturar Galera E ir pro abraço Capturar mais um monstro aí Pronto 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 galerinha Mais um monstro Capturado No jogo Monster Hunter World É isso aí galerinha Beleza galera E vamos pro próximo E no próximo boys Eu volto com mais um vídeo aí De monstro aí Show E até o próximo